Aí cara beleza? Fraulele aqui no vídeo de hoje, estamos aqui para pintar esse teto. Vamos aprender como pintar um teto passo a passo. Beleza? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o teu amigo. Avisando, se você tem obra... Me chamai! Para pintar um teto é básico. Vamos usar essa tinta aí. Mendo um pouquinho de tinta no barde, fecha. Mistura. Um litro de água. E pegar um barde vazio e mistura. Pode misturar com palmas. Eu prefiro o barde. É mais fácil e mais rápido. Qualquer um pode fazer isso em casa. Mistura. Não põe muita água, senão... Não vai atingir. E aí cara, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar como pintar um teto passo a passo. Fica até o final do vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar como pintar um teto. Principalmente o teto de plado. Beleza? Inscreva-se no canal. Para pintar um teto, seja lá de gesso ou estucado, principalmente plado, é necessário escolher boa qualidade de tinta. Beleza? Beleza? Imagina. Isso é exemplo. Imagina. Vamos supor que eu estou a usar uma tinta que o barde é 120 mil quanzas. E você está a pintar com uma tinta que o barde é 15 mil quanzas. Cara, vai ter diferença. Não importa se você vai usar qual tipo de rolo, mas vai ter diferença porque a qualidade de tinta influencia. Tinta de qualidade tem brilho. Quando você vê no teto tem que brilhar. É porque aquele nem pintor que pintou assim não. É a tinta de qualidade. Beleza? Cara, e quando você pintar o teto com tinta de qualidade, procure esticar bem o rolo para que... Para que o teto não pareça tinta grossa. Beleza? É. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL